Pessoal, por esses dias eu tenho visto uma dúvida recorrente entre os inscritos e que acabou por se tornar minha dúvida também, até fazer os testes indicados por vocês na live mais recente. Enfim, como alcançar, como encontrar, como ter a melhor defesa em Black Myth e Wukong? Sabemos que um melhor ataque talvez nem precise de uma boa defesa, mas pra quem não está montando build focada nisso, em obter ataques críticos e tal, como seria obter um traje e atributos que no total me garantam uma boa defesa contra os inimigos e junto disso, um ataque também que seja no mínimo satisfatório. Bom pessoal, talvez eu traga não só um ataque satisfatório, mas o melhor do game. Você vai acompanhar e no final você comenta, beleza? Este é o assunto de hoje e como sempre você está convidado a acompanhar até o final. Se possível, deixe o seu like no conteúdo e utilize o botão Hypar, galera. Talvez um pequeno ato pra você, mas acredite, algo muito importante pra nós. Bom, inicialmente eu achava que a armadura de maior defesa era o traje do touro. Aliás, se você ainda não sabe como conseguir esse traje bonitão, nós temos um vídeo completo no canal com o passo a passo e eu vou deixar aqui o link da nossa playlist no comentário fixado pra que você possa ir lá e assistir, tá bom? Não só ele, mas outros vídeos também. Galera, e realmente esse traje é sim o melhor traje de defesa pras primeiras jogatinas. Quando você o pega pela primeira vez, certamente, se você olhar ali nos seus atributos e tal, ele vai ser o melhor traje pra defesa. Mas depois que você zerar e começar a rejogar o game, fazer os famosos NG+, né? Por conta das relíquias que você vai desbloqueando novos pontos a cada boss vencido, outra armadura toma o seu lugar como a mais defensiva. E por incrível que pareça, é a armadura que pouquíssima gente dá valor. A armadura Suosi Dourada Secreta, que você pode conseguir em um baú bem escondido logo que chega no ato 6. Também temos um vídeo completo do ato 6 e nele mostramos a localização desse caso, se você não tiver pego, beleza? Link, comentário fixado. Essa armadura, pessoal, embora não tenha classe lendária, mítica, nem nada, tem um atributo bem interessante que eu mesmo, né? Havia deixado passar, eu não tinha prestado a devida atenção, mas daí vocês comentando na última live, poxa vida, meus olhos brilharam, saca só. A cada novo talento de grande sábio despertado, aumenta a defesa desse conjunto de armadura. Ou seja, conforme você for derrotando novamente os bosses e completando todas as relíquias, a defesa desse traje vai aumentando. E nesse save que eu tenho aqui, já num NG mais 4, com tudo upado, note que o conjunto consegue atingir um total de 777 de defesa contra 645 do traje do touro. Então só aí, cru, ele já é melhor. No entanto, nós podemos melhorar isso. Se eu colocar os talismãs corretos, focado em defesa, como por exemplo aí, 3 talismãs do peitoral dourado espinhoso, que aumenta muito a defesa, um jarro ágata, que também tem o mesmo atributo, e o botão dourado, que aumenta o ataque quando em vida cheia, saca só pra onde vai isso? 887 de defesa. Pô, Calil, mas você colocou um ali de ataque, calma. Mais pra frente você vai entender. Lembrando que também, galera, eu tô usando aqui o espírito do cabeção azul, que por si só, aumenta também a defesa do personagem. Coloca ele. Até o momento, dos testes que eu fiz, este é o maior número de defesa que eu consegui chegar. Quase que 900 pontos, cara. É muita coisa. 887 de defesa é muita coisa. Partindo do pressuposto que o papel da armadura é proteger, não dá pra negar que com ela as coisas talvez fiquem um pouco mais simples, né? Nos próximos NG que você for fazer. Ou não. Sei lá. Tem que testar. Mas sim, a maior defesa é dela, tá? Mas vale enfatizar que isso a longo prazo, beleza? A armadura do touro, ela vai te servir muito bem de início, tá? Essa daqui, a sua ozi dourada, ela só vai realmente ultrapassar a armadura do touro depois que você completar todos os pontos, né? Ali das relíquias. Então, por isso que ela é a melhor armadura de defesa a longo prazo. Lá no seu NG3, NG4, tá ligado? Note que se eu colocar a armadura do touro novamente, com todos os talismãs e espíritos representando defesa e tal, de 877 que eu tinha na sua ozi dourada secreta, nós caímos, cara. Tá vendo? Ó. Então tá desmistificado. A armadura de maior defesa do jogo inteiro até o momento é, de fato, a sua ozi dourada secreta que, unificada com os talismãs e espíritos com foco em defesa, chegamos a oitocentos e oitenta e sete pontos. Ah, Kalil, mas a armadura do touro, conforme você for apanhando, ela vai subindo. Realmente, pessoal, mas não chega em oitocentos e oitenta e sete. Eu fiz o teste, tá? Se o seu chegar, mano, pelo amor de Deus, comenta aqui. É isso que a gente quer ver, beleza? Sem contar que esse aumento que a armadura do touro dá, leiam aqui comigo, é temporário, entendeu? Então, passou ali alguns segundos que ela subiu, ela cai de novo, cara. Então esquece. A longo prazo, não. Ela não é a melhor. Bom, se temos a melhor defesa, por que não também o melhor ataque, né? Eu não sei se vocês notaram, pessoal, mas nessa imagem é possível ver um ataque de duzentos e noventa pontos. Excelente! E isso se dá ao bastão que estou usando, que comba com o traje Suozzi dourado secreto. O bastão de ferro sombrio, que pra mim é perfeito nesse caso, porque o seu atributo é bem peculiar e focado na defesa. Saca só. Aumenta muito o ataque com base na defesa. Sacou? Em outras palavras, quanto maior for sua defesa, maior será o seu ataque. E isso fica muito claro, porque mesmo usando um bastão com ataque nativo mais alto que ele, como por exemplo, sei lá, o Lung da Tempestade, que sozinho tem 140 pontos, note que no final, olha aqui, na build, né? Ele me dá apenas 186. Nesse save eu tenho todos os bastões e lanças, né, que existem no jogo e tal, e nenhum deles me dá um ataque superior que os duzentos e noventa do bastão de ferro sombrio, entendeu? Tudo isso graças à defesa alta que nós conseguimos na build por conta do traje, espíritos e atributos, entendeu? Inclusive, foi por conta desse ataque, né, pra chegar a duzentos e noventa, que eu usei aquele talismã ali que eu comentei com você, do botão dourado. É pra facilitar, né, pra aumentar esse ataque. Ah, e não se esqueça também que aqui você precisa upar toda a sua defesa, senão você não vai chegar nesse número que eu tô jamais, tá? Pô, Calil, eu tô vendo aí você utilizando 5 slots, sim, é isso mesmo. Conforme você for zerando o game, jogando de novo e enfrentando, né, o tigre lá, ferreiro danado, você vai liberando mais slots até no máximo 5. Então meio que nós temos aqui agora, pra endgame, o melhor traje, ou seja, defesa, e o maior ponto de ataque pelo bastão que comba com tal traje. Obviamente, pessoal, isso aqui não é uma build pra dano nem nada, e antes que venham com coisas do tipo, ah, build tal é mais OP e tal, a questão aqui não é build OP ou focar em ataque crítico de one hit kill nos bosses, não é isso, tá? É apenas sanar a dúvida que alguns têm, inclusive eu tinha, quanto a melhor defesa e melhor ponto de ataque no jogo. E, cara, essa dúvida, pra mim, tá mais que sanada. Acho que agora ficou bem claro, e agradeço de novo, né, pelos maninhos que comentaram sobre isso na nossa última live recente do jogo, tá testado e tá aprovado. Obviamente, se você conseguir pontos de defesa maior que 887, pelo amor de Deus, comenta aqui quais os passos, o que você usou, o que você fez e tal, porque isso sem dúvida vai ajudar muito quem tá buscando tal coisa aqui no canal pro seu jogo, entendeu? Se o vídeo, talvez, não servir pra você porque não é o seu foco isso, eu acredito que pra nível de curiosidade tá valendo, não é mesmo? Então, repito, se não deixou o like, deixa agora pra favorecer e nos dar um apoio, tá? Tá comigo até agora nesse vídeo? Então, comenta lá a hashtag mamacodefensudo. É, isso mesmo, cara. Vai lá que eu vou interagir com todo mundo que comentar mamacodefensudo. Só pra eu saber que você tá assistindo até aqui, tá bom? Eu quero agradecê-lo lá pessoalmente. Pra quem não tá ligado, pessoal, onde conseguir aí o talismã peitoral dourado espinhoso, que eu usei 3 aqui, né? Ele dropa daquele inimigo grandão que a gente encontra no ato 3, tá ligado? Aquele gigantão lá. Então, é dele. Existem 4 deles. Só um, o escondido, que vai dropar isso pra você em 100% de certeza, tá? Siga o caminho que eu tô fazendo. O jarro de Agatha, ele está num pequeno baú no santuário Pequena Caverna. Entrando aqui, você vai enfrentar um boss e logo atrás dele vai ver o baúzinho ali. Tudo isso no primeiro ato, bem de boa. Por fim, o botão dourado é o talismã que aumenta seu ataque quando, em vida cheia, ele vai dropar daqueles dois inimigos gigantes vermelho na lava e com o escudo, tá ligado? No ato 5. Um deles vai dropar o item pra você. Eles estão no santuário Salão Esmeralda do ato 5 e só fazer o caminho de volta, que eles estarão à sua direita, caso ainda não os tenha enfrentado. O Espírito Cabeção Azul, eu acredito que todo mundo já tenha pego logo no início do jogo ali, ao enfrentá-lo pela primeira vez, depois que... Primeira e única vez, né? Depois que você se transforma numa cigarra, tá ligado? Não tem segredo, tá? Ah, Kalil, eu não tinha a cabaça pra pegar o Espírito e eu perdi. Ó, depois que você encontrar com o monge pela primeira vez, só voltar lá e pegar ou mesmo no santuário escolher a opção de resgatar os Espíritos que você deixou pra trás. O game te ajuda nisso. Então é isso, galera. Dessa forma, você tem aí o melhor ataque, na minha opinião até agora, e também a melhor defesa. Conseguiu pontos maiores que esses? Pô, meu, manda brabo aqui embaixo nos comentários, que vai ser legal e vai ajudar, vai agregar ao vídeo muito, tá bom? Beijo no coração, sucesso, tamo junto, até a próxima, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho